Ok, estou ao vivo neste momento. Aqui é interessante. Então, já estamos ao vivo pelo Instagram. Então, agora neste momento, eu peço a super atenção de vocês para a gente baixar o volume do nosso celular. E isso, por que baixar o nosso volume? Porque existe uma necessidade, um silêncio necessário para que a gente possa ouvir melhor, para que a gente possa se concentrar melhor. A gente hoje vive num mundo muito barulhento e o silêncio faz parte da vida, assim como o barulho. As notas musicais, elas precisam de pausas e sequências para fazerem sentido. Não adianta uma nota só ficar... É algo com pouco sentido. E a música, ela trabalha bem o sentido da nossa vida. Os olhos, a boca, o ouvido, o coração, eles trabalham com o ritmo, com a frequência. E isso é algo que é uma comunicação. Qual é a comunicação de que estamos vivos? Muitos de nós podemos dizer que é o coração que está batendo. Alguns podem falar que é o cérebro que está trocando informações. Outros dizem que uma pessoa pode não estar viva só pelo fato de ela não estar se mexendo. Mas, e se o que define se a gente está vivo ou não, é pela nossa capacidade de aprender, de ser, de tentar ser melhor. E é neste intuito que nós aqui, em Palmeira dos Innsos, estamos buscando crescer na arte. Não é? Porque talvez alguns de nós não estejamos com os olhos bem funcionais. Talvez alguns de nós não estejamos podendo se mexer com aquela juventude. Talvez a gente já não esteja ouvindo tão bem. Mas algo que precisa estar em todos nós é o desejo de procurar ser melhor. O desejo de procurar se superar. E o desejo de se sentir bem. Quem aqui não quer se sentir bem? Todos nós queremos nos sentir bem. E eu venho apresentar para vocês a forma com que eu me sinto bem. Que é ser grato. Grato por viver aqui. E produzir aqui este momento cultural. Eu estou feliz que vamos... Eu vou executar para vocês daqui a pouco a música Doce. A música Doce, ela vem aqui... Fiquem tranquilos quem tiver diabetes. Não vai afetar a sua diabetes. É um doce diferenciado. Algumas vezes quando a gente precisa consumir um determinado alimento, um pouco de doce é necessário para que a gente possa perder o medo. É, minha gente, perder o medo de consumir o alimento. Muitos de nós não vão tomar um vinho puro. Aquele vinho amargo logo de primeira. A gente começa pelo vinho doce. Aquela sobremesa, a gente primeiro começa assim... Ué, que coisa boa, doce. Porque o doce seria o início. Todos nós, quando somos mais novos, a gente tem uma paixão por aquilo que é adocicado. Isso chama a nossa atenção. E isso é um convite. Esse doce é um convite à comunicação através da música, da cultura, da arte. E hoje, para facilitar a nossa interação, nós usamos a música com a poesia, com essa interação que estamos fazendo digitalmente. No início da minha chegada, eu já estava pedindo, vamos agora sintonizar o QR Code, que é uma sequência de quadradinhos que representa o site, que representa o endereço onde a música está. E a gente vai saber que no futuro... A gente não pode ter medo do futuro. O futuro é esse. Vai ter um momento que alguns de nós vamos escrever mais rápido digitalmente do que até com a nossa caneta. Eu não tenho medo deste progresso. O meu único receio é que a gente deixe de aprender. Porque talvez a gente esteja falando um português transformado. Mas o meu único receio é que a gente perca a capacidade de aprender. Ou que a gente perca a capacidade de ensinar. E eu não quero perder essa capacidade. Eu tenho gratidão a Deus por hoje estar trabalhando a minha comunicação, me comunicar de uma forma diferente. E a música é essa comunicação que trabalha com a frequência, trabalha com o ritmo, e traz um sabor diferente para esta conversa que a gente está fazendo agora. E a música, ela é algo que envolve você. Quando uma música tem aquele ritmo, seja do forró, do chote, ou do samba, ou até mesmo do rock, nós balançamos o corpo, nós balançamos o nosso coração, nós nos movemos em um mesmo ritmo. E que todos aqui possamos estar em um mesmo ritmo de aprendizado e valorização da cultura de nossa cidade. Para a gente não perder tempo, eu vou dar o play aqui na música. E se eu não errar a letra, eu espero não errar, mas vai ser algo interessante, porque vamos apresentar esta poesia, que eu depois vou explicar como é que foi que ela surgiu. Então vamos lá dar o play. O ar que eu respiro parece estar com seu sabor, Sinto por aqui uma brisa doce. Parece que eu vejo seu rosto ligado ao meu E com suas palavras esgataria As minhas lembranças do que é o amor Me tornando mais jovem Podendo até saudar Para o alto do céu E voltar com um pouco mais dessa luz E nos ilumina a cor do céu 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 Doce é sentir seu rosto nessas águas Doce é ouvir sua voz Ressoando em meu ouvido Purifica minha pele Me enxergo da adolescência E me dá uma energia Que eu nunca tinha sentido Além dele que se formara E volta dessa cama Já se foi pela luz Da janela desse quarto Doce é ver os seus olhos Olhando para os meus E me libertar É certo o rei que Que tem a visionar Mas se as estrelas do céu Me campo outros caminhos Aparecendo em meu bem Me dizendo onde seguir Você sentiu o vento Pra ser seu perfume Isso traz a alegria Que nós não estamos só Que nós não estamos As nuvens que eu vejo agora estão no lugar As nuvens que eu vejo agora estão no lugar As nuvens que eu vejo agora estão no lugar As nuvens que eu vejo agora estão no lugar As nuvens que eu vejo agora estão no lugar As nuvens que eu vejo agora estão no lugar As nuvens que eu vejo agora estão no lugar Isso além de ser claro Além de ser claro Uma dádiva de Deus Uma sabedoria divina Que nós dizemos sim E ela se realiza em nós Quem diria que essa música Essa poesia Nasceu de uma conversa de MSN Quem lembra Alguém Quem aqui lembra do que é MSN Levanta sua mão Pois é Talvez nem 50% Então Aquela época que a gente tinha que ter um hotmail Para poder conversar com o outro Muitos de nós Na minha geração Para conversar com o amigo Amiga Namorada Namorada Tem que teclar Quer teclar? Pois é A gente já estava se preparando Aos 10 anos de idade Eu estava recebendo O livro de Dona Isvânia Marques Enfim sós Eu e a crônica Não é Dona Isvânia Eu estava ali aprendendo tua literatura Mas a internet Estava querendo me empurrar Uma outra literatura Essa literatura digital Que você tem que aprender A resumir Tudo que você Tudo que a gente fala Então hoje Esse negócio de Quer teclar Virou Quer Tecer Aí Tudo hoje O povo não quer ter tanto tempo Para Para ler uma informação grande Aí veja A gente não está nem mais lendo português A gente está tendo que Botar uma sequência de quadrados na tela Para poder se comunicar Só que assim pessoal A nossa geração vai mudando Acredito que como a teoria Vamos dizer assim A teoria da evolução A gente vai se tornando melhor Quando o tempo passa Mas o que não pode ter é assim A gente tem que se permitir ensinar Aprender Trocar experiências Então eu aprendo As crianças de 5 anos Já estão nem mexendo Sei lá mais do que a gente Então vai ser necessário Nós colocarmos o nosso coração E fazer como diz a música Saltar para o alto do céu Voltar com um pouco dessa luz Se tornar um pouco mais jovem Então Nessa poesia Que claro Foi feita numa conversa Eu retirei algumas palavras E outras que tinham Mais sentido Eu permanecer Eu permanecer Ficou uma poesia linda Só que Eu não me conformei Eu vou até pegar um gancho Na nossa Na gestora A Selma Costa A proprietária da linda Bijuterias Que o meu inconformismo Também me ajudou Ah não Eu não vou ficar conformado Você vai fazer uma poesia Eu quero que essa poesia Tenha uma música Então Eu coloquei um arranjo Que me lembrasse Algo natural Porque nós Por mais que estejamos Em uma linguagem digital Nós somos seres humanos Eu não quero Precisar Tanto da tecnologia A ponto de perder A minha humanidade Essa música doce Ela trabalha Que é uma nova forma De comunicar Mas para comunicar As nossas origens Comunicar as origens De ser humano Que é ser grato Ser companheiro Não estar a sós Mas Saber Lidar com As intempéries Da vida Veja que a gente Às vezes está na cama Cansado Mas a gente pede Pede a Deus sabedoria Pede a Deus força E ele dá A gente pede forças Do alto Para poder Enfrentar os desafios E assim a gente se percebe Que não estamos sós E Por isso A gente tem que continuar Sendo poético Porque a poesia Ela é como a parábola A gente Fala Sem necessariamente Falar Na cara Mas a poesia Ela transforma Ela roda Ela gira Em torno do nosso coração E do nosso cérebro Para permitir Que a gente Romine E tenha tempo Para a gente Ter um primeiro impacto Um segundo impacto Um terceiro impacto Até que essa música Se torna um clássico E E é nessa hora Que a gente vai ver Que o que é bom De verdade É o que faz parte Das nossas origens Por isso Por isso que Tudo começa No nosso berço O meu berço O seu berço É Palmeira dos Índios Então Eu tenho um trabalho Cristão Católico Mas O meu berço Começou Com a cidade De Palmeira dos Índios Eu acredito Que a primeira religião É a nossa casa A primeira fé Que a gente tem É a de que papai E mamãe Vão cuidar da gente Até quando for necessário Então a partir Desse amor Desse cuidado Que a gente sente A gente vai se tornando Urgente A gente vai se tornando Sociedade A gente vai se unindo Em torno de um propósito E Depois que eu fiz Essa música Depois que estava Musicada Aí Veio A oportunidade No final Desse ano De 2023 De colocar em prática Uma Uma visualização De como Expressar essa música Agora Por quê? Porque tem música Gente Que Ela não impacta Você só por ouvir Ela precisa Estar associada A uma experiência Algo que Te traga Algo que seja Original Seu que você Talvez tenha esquecido E Tem algo que nós Precisamos Lembrar Nós somos originais De Palmeira dos Índios E por isso É que a gente tem Um valor especial Que nos diferencia Das outras culturas Então Por ser de Palmeira Eu tenho Eu carrego No meu No meu CPF Identidade Algo lá Como Palmeira dos Índios Alguém vai perguntar E aí você Fala com os indígenas Você trabalha Com as pessoas lá Não é Não é a primeira coisa Que a gente vai falar Mas Eu respeito Eu respeito a cultura Que seja diferente Da minha Porque a minha Comunicação Me permite Que espiritualmente Nós possamos Ser amigos Nós possamos Ser irmãos Somos todos Filhos do mesmo Pai Somos todos Filhos de Deus Somos todos Filhos desta Natureza E de Palmeira dos Índios E não tem Por que a gente Criar barreiras A música É um ambiente Maravilhoso Onde naquele momento Que toca a música Não tem Não tem contenda Gente Quando você está lá Ouvindo o show Do seu artista favorito Pode ter aquela pessoa Que você não gosta Mas está todo mundo Pulando Agitando Porque estamos No mesmo ritmo E a música Tem esse poder Fazer com que É Durante Três ou quatro minutos Todos nós Possamos estar No mesmo ritmo E Eu vou Mostrar pra vocês Aqui Que É possível Fazer um videoclipe Aqui em Palmeira dos Índios O O trabalho De fazer algo Visual Foi que Eu percebi Que hoje A internet É toda visual Praticamente Você precisa nos primeiros Quinze segundos Impactar Ou pelo menos Você precisa ser Preciso Rápido Na informação Assim como o QR Code E se você não se atualizar Você vai ter que atualizar O seu celular Se você não atualizar O seu celular Você vai ter que atualizar Sua cabeça Se você não atualizar Sua cabeça Você vai ter que atualizar Sua comunicação Você vai ter que falar Com seus Primos Tios Filhos Netos Para eles te passarem Essa informação Então Todos somos Convidados A trocar experiências E Vamos agora Fazer Vamos fazer Agora Pegar um momento Que eu vou colocar A música E nós vamos ver Os detalhes Que tiveram Que apareceram Na edição final Da gravação Porque Retratar Algo natural Eu sou natural De Palmeira Me faz Valorizar A nossa cultura E Vamos lá Fisicamente Os locais Que me chamam A atenção É O nosso catedral O Cristo do Goiti E Também A nossa cultura Indígena Dona Zuan e Max Tanto retrata E outras renovações Dessa história Que nós precisamos conhecer Nós sabemos que Ainda Que eu tenha Sofrido por amor Mas eu amei E isso É o que faz A vida ter sentido Que é melhor Sofrer por amor Do que sofrer por ódio Então Ainda que a gente Passe Pela dor Mas foi por amor Que eu vivi E ainda que seja Difícil Viver Mas foi Por amor Que eu vivi E eu tenho certeza Que ninguém Vai ficar sem Sem herdar Algo maior Todo mundo tem Todo mundo vai herdar Algo de Deus Quando terminar Essa existência Aqui E com certeza Eu creio que Eu vou ser Só de termos Contribuído Com nossa cidade Compartilhado Nossa experiência Isso conta E não adianta Alguém dizer pra você Não adianta Isso não vai dar certo Ah, quem é que vai ver isso? Não adianta Porque você tem O seu próximo Você e eu Não vivemos em uma sociedade Alienada Isolada Nós estamos aqui Em comunhão Você tem vizinhos Você tem pessoas perto E passe essa informação Passe que essa pessoa É de Palmeiras dos Índios E que ela pode fazer O que precisar Só que tem dificuldades Mas pode Você pode lançar O seu livro Você pode fazer O seu trabalho de arte Você pode fazer O seu videoclipe Mas não espera Só o poder público fazer Você tem que começar Então eu também Não fui o meu primeiro clipe Mas quando tive A oportunidade De me inscrever É agora Eu estava pronto Então a fome E a vontade de comer Apareceram O Ni E graças a Deus Fui aprovado Graças a Deus Deu um bom trabalho Em colaboração Com o meu amigo Júnior Que toca conosco Nosso grupo de oração Hoje Por enquanto Ô Júnior Por favor Vem pra cá Vem pra cá Pra perto Fica sentado Por favor Aqui mais na frente Ah você está tímido Daqui a pouco A câmera vai chegar Até você Eu vou falar Então nós tivemos Essa experiência De a aldeia Serra Mãe do Capela Foi o local principal Dessa gravação É onde eu cantei A letra mesmo Porque a gente Respeitando Nossa cultura Nós fizemos Um mesmo som Olha que coisa boa Enquanto em Em algumas histórias A gente ouviu Que as pessoas Se desentenderam Nessa música A gente se Entendeu A gente se entendeu Necessários Para a cultura funcionar E olha que mágica Que encanta isso Então Eu vou Exemplificar aqui Pra vocês Como é que Essa linguagem nova Que gravar um videoclipe É sintonizar a poesia É sintonizar a letra Sintonizar a música É fazer a revisão Disso tudo daí E contar Com a parceria De profissionais Bem capacitados Eu pensei Vou chamar Pessoas capacitadas Dentro da minha cidade E aí eu chamei Júnior E Jaracinan Que deram Todo esse apoio Cultural E também O Deco Produções Que fez a filmagem E o Rafael Rafael Sotero Que fez Esse lindo arranjo Que me lembra Um rock latino É algo que Tem a ver Com Algo latino americano Não é nem tão samba Não é nem tão forró Mas tem o batuque De algo nativo Algo que toca Algo que balança O nosso corpo E a gente sabe Que não veio dos Estados Unidos Não Veio daqui Da América do Sul Algo que trabalha A nossa natureza Então Vou explicar Vou mostrar pra vocês Quem ainda não acessou Eu vou mostrar agora Como é que a gente vai acessar A música Então olhemos aqui Vamos acessar O nosso navegador Se você já for um inscrito No canal do Diego Viana Olha só Olha só Se você já for um inscrito No canal do Diego Viana Você já vai ver A minha carinha aqui Claro que tem Um apoio visual Aqui Tem uns detalhes assim Que todos nós precisamos E um pouquinho De maquiagem digital O necessário O básico Pra gente Não é que Vou aparecer demais É que a gente quer Comunicar rapidamente O que a gente quer mostrar E esse doce Não é o doce Trento Não é o doce Serenata do amor Isso aqui é só Uma figura de linguagem Isso aqui é só Uma forma de você Sentir o gosto Um gosto que é Não pro seu corpo Mas é pra sua alma É pro seu espírito É pra que você tenha O sabor de viver E o sabor de ser grato Porque com certeza Vida amarga Não é o nosso objetivo A gente passa Pela amargura Passa Mas a tristeza Dura só uma noite Mas a alegria Vem de manhã Porque a pessoa Que precisa Trabalhar Não vai pensar demais Vai não fazer Então Vamos aqui E eu tomei Um certo cuidado Porque essa música Ela tem as legendas Também E que possa ser acessível O bom é que na internet Existem recursos De traduzir essa letra Para outras linguagens Para outras culturas E eu vou fazer essa experiência Aqui De falar em português Mas quem sabe Daqui a três meses Ou quatro Eu posso estar falando Disso daqui Lá na Colônia Lá na Argentina Porque a gente Não pode ter medo De falar uma língua Diferente A gente precisa Se permitir Aprender E pensando bem Tem muitas imagens Aqui A gente comunica Muita coisa E é por isso Que eu pedi Para vocês Acessarem o seu celular Porque você vê Uma vez Vê duas Vê três E você vai Percebendo Que tem segredinhos Escondidos ali Enquanto você Enquanto a gente Se permite Assistir um bom filme De super herói Um bom filme De amor E procurar Referências Agora você vai ver Que Palmeira dos Índios Também tem referências Aster eggs Escondidos E a gente Trabalha isso O mistério Da cultura É que dá A vontade Da gente Consumir cultura É que dá A vontade Da gente Perseguir Essa sabedoria Então Vamos ver De uma forminha Diferente Para que a gente Possa Acompanhar Deixa eu ver Aqui A tecnologia Facilita Muita coisa E agora Vamos ver Aqui se está Fluindo Eita Coisa boa Esse primeiro Local Isso aqui Com a permissão Do Júnior E toda a aldeia Nós começamos Na aldeia Serra Mãe Do Capelo E Eu me senti O Indiana Jones Mas Desbravando Um novo Território Um território Que é dentro Da minha cidade Mas que eu Não procurei Conhecer antes Mas que eu Devei ter conhecido Logo Desde o início Então Aqui a gente Avança Aqui Olha que legal Tem até Legendas Olha que coisa legal Gente Nós conseguimos Dona Islânia Para ficar mais Mais fácil Temos um Um interruptor Dessa parte Das luzes Não Então Fica ligado Fica ligado Já Já dá para a gente Ter uma noção Caso não Fique tão legível No seu celular É a telinha mais próxima De você E a gente consegue Ver os detalhes Em 1080p Minha gente Estou até rimando É Você 1080p Eu nunca Nunca tinha Reparado Que quanto Quanto mais Eu comecei A exercitar A palavra Mais Eu comecei A rimar E ter Repertório Para falar melhor Então Eu não abandonei A minha origem Eu não quero Abandonar A minha língua materna Eu quero sim A partir da minha língua materna Melhorar Aprender E E isso permite A gente rimar E criar Conexões maiores Entre as palavras Então Aqui nós temos Agora O Os Indígenas Nós temos as pessoas Que são Que tem a cultura indígena E o Júnior O Júnior Me fala Quando você recebeu Esse convite De participar Do clipe Você Ficou surpreso Você achou Difícil Me conta aí Do lado que você está Como é que foi Esse convite É O que te Calçou um pouco De É A gente ficou um pouco Ficou um pouco nervoso Porque Tem que ser um trabalho Bem feito Mas É Falei com As lideranças Da aldeia E a partir daí Você fez um primeiro Contato Uma cidade Que você foi lá Que era importante Que você também Se sentir bem Tá No ambiente E foi Gostou E todo mundo Vai ser aqui A partir daí Eu tomei conhecimento Que seria Que gostou Que conteste De um andamento E ficou essa coisa Linda aí Agora vamos Aplaudir o Júnior Que está representando Toda a lei Essa é a mãe da tela Então vejam A comunicação Traz frutos E vamos dar Andamento aqui Eu nunca tive A oportunidade De segurar Uma arara Mas hoje Por causa da comunicação Chegou Nossa catedral De Ocesana Aqui do lado Também Como é linda A nossa cidade Como é linda O povo da nossa cidade Como é linda O Deus Que nos criou A nossa cidade É imensa E a gente Precisa resgatar Essas lembranças E a gente Vai ter Nossa juventude E recuperar Vindo A o mais alto Que a gente puder Para iluminar Nossa consciência E sentir O doce sabor E conhecer Contemplar o céu É uma vida E o calor E o calor Volta A nossa vida Quando a gente Se permite Os arranjos Eles trazem Algo natural Algo que me lembra A ecologia Sim Mas algo que me lembra Um compartilhamento Algo que me lembra Um acampamento Doce é o que o amor Seu doce Nessas águas Doce é ouvir Sua voz Ressonando em meu ouvido Porque apura Porque apura a nossa audição Esse olhar diferente Ele se liberta Da nossa prisão Do velho homem Ou da velha mulher Mas se as estrelas Do céu Me dando Outros caminhos Aparecendo em minha mente Me dizendo O que o seguir Você sentiu O vento Pra ser Seu perfume Isso traz A alegria De nós Não estar Forças De nós Não estar Forças E mesmo em meio A essas divergências De pensamento Se você tem Um bom coração Você consegue Entrar em união Com você E mesmo que tenha Muitas estrelas E tenha muita gente Brilhando Você não pode Perder o brilho Saiba que você Nasceu em um berço Materno Um berço De cultura Um lugar Cosa E essas nuvens Que pairam Vão dar lugar Ao sol Para iluminar O teu interior O meu interior O interior De nossa cidade De nosso estado E a partir desse pensamento A gente consegue chegar Sair do tempo E entrar na eternidade De nossa cidade É uma grande A gente consegue chegar A gente consegue chegar A gente consegue chegar Mais uma vez, eu agradeço, como eu falei, Diego Viana compondo, Rafael Sotero, opa, peraí, porque essa música aqui vai ficar só o finalzinho, ah, minha gente, tem uma coisa muito boa até aqui no final, mas para a gente concluir, a gente percebeu que na hora da música, ah, minha gente, não tem barreiras, a gente quebrou as barreiras, e é isso que a gente quer fazer com a cultura, a cultura é uma forma de uma pessoa que sabe transmitir para a outra, a cultura é a nossa forma de compreender o coração do outro, a gente precisa compreender como é que o outro se sente bem, ou pelo menos respeitar aquilo que faz o outro se sentir bem, porque a partir da nossa diferença, a gente pode promover complementariedade, e com muita felicidade, eu concluo esse momento, para você ver que se for falar de cada cena, tem muita coisa, mas com certeza algum desses locais, alguns desses locais você já visitou, e alguns desses locais te deu curiosidade de estar, né, eu já falei com o Júnior, fale com as pessoas, fale com os nossos povos originários, fale com as pessoas que tem a cultura nativa dentro de si, que não perderam o seu ser humano, eles estão no meio digital, sim, mas não deixaram de ser humanos, e compreendam, Deus tem um plano para todos nós, Palmeira dos Índios não é uma cidade fechada, nós temos condições de abrirmos para a cultura, e por causa da internet, nós podemos chegar a qualquer lugar do mundo, e, dessa forma, se sintam amados, se sintam felizes por estarmos transmitindo essa informação, e eu gostaria de chamar a Dona Zvania Marques, para completar esse momento, né, completar esse momento célebre, ah, obrigado, eu vou, deixa eu só pegar o, eu vou pegar o microfone aqui, que agora, o Sandy Júnior vai dar lugar, ah, é, vamos trocar aqui, Obrigado. 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 Então, ele vai também tomar posse como sócio, colaborador, e a gente vai aplaudir. Quando o Diego me disse, eu disse, Diego, são quantos minutos para o seu clique? Ele, quatro minutos. Não vai mais, não. Ele estava assim, não, professora, somente Dona Espanha. Só me chamou Dona Espanha, eu acho que está engraçado. Somente quatro minutos, quatro minutos e um pouquinho. Puxa, eu deixei, né? Eu falei, quatro minutos, como será que ele vai apresentar só quatro minutos e vai ficar repetido? E ele chegou aqui, realmente desanchou, falou, tomou todo o espaço, criou, inventou tudo aquilo, aproveitou a linguagem poética, a linguagem metafórica, e ele começou a falar da imagem, da poesia e do paisagismo. E quanta poesia na paisagem, né? Uma paisagem que nos leva à tradição, à história, ao nosso povo. E você revelou, isso foi uma prova de amor, o que você fez aqui, não somente a letra, não somente a melodia, mas uma riqueza enorme que flutua em tudo aquilo que a gente viu, em todo o clipe. E você é um menino, é um menino, né? Desde quando eu chego aqui, que ele também participava de concursos, e apresentou o currículo, e ele entrou como sócio colaborador. E depois foi crescendo, ele foi muito interesse, que a gente precisa de pessoas aqui, que ingressam na academia. E não é aquele entusiasmo, que somente no dia, quando leio o juramento, não. É que esse entusiasmo perdure, continue. Judite, é fruto do nosso concurso de Pró-Siversa, não é, Judite? Nós a descobrimos através das suas linhas, das suas linhas poéticas, de sua poesia, e depois a trouxemos aqui para a academia. E ela soma junto conosco. Então, é disso que precisamos. É de valores. E o Palmeiras Lúcio tem muitos valores que precisam de ser resgatados. Então, estamos felizes, sim. Estamos felizes com essas demonstrações de amor, essas provas de amor que acontecem assim, de forma gratuita. Estamos felizes quando somos surpreendidas com textos maravilhosos como esse do Diego. E ele fala, e ele fala, ele se move, ele fala com o corpo, com a mão, com o gesto. Puxa, quem é esse Diego, Diana? Então, muito prazer em conhecê-lo, Diego. Minha gente, você tem uma coisa que eu acho muito legal, é ser sucinto. Mas, ser sucinto, mas eu preciso ser necessário. E é necessário, assim, caso vocês tenham algo a comentar, falar ou perguntar, estou aqui, viu? Fala, falem agora. Alguém tem alguma pergunta, curiosidade, algum detalhe? Podem falar, viu? Dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem, pessoal. Agora, façam suas perguntas no Instagram, no YouTube. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é o seguinte. Pela internet, muitos de nós nos revelamos, né? Eu gosto de me revelar presencialmente a vocês. Só que eu tive que me apresentar digitalmente também. Eu tive que aprender uma nova linguagem. Então, com certeza, alguns de vocês vão se sentir mais confortáveis falando, digitando. Naquele momento de inspiração, perguntar, Diego, como é que foi que tu fez isso? Ou então, ah, Diego, eu não sabia que Palmeira 200 tinha isso. Parabéns. Ou então, olha, Diego, você pode fazer mais. Mas tudo isso faz parte da comunicação. E, para a gente finalizar o dia de hoje, eu quero convidar vocês a terem um dia bom. Um dia bom hoje, amanhã, depois. Também faz parte deste trabalho musical que eu venho apresentar. Como eu comentei, eu sou cristão, sim, mas eu sou levado a comunicar as coisas de uma forma nova, de uma forma diferente, entusiasmada. Porque, com certeza, a coisa que a gente mais deseja é para os nossos familiares, nossos amigos, que eles possam ser felizes, que eles possam estar bem. Então, eu venho aqui para comunicar essa boa nova. Vou dar um play. E vocês, quando assistirem Doce, vocês serão levados a também esse clipe aqui, que trabalha a alegria de ser do interior, a alegria de perceber que a simplicidade da vida é esquecer dos problemas. Não, não é Hakuna Matata. Não é o Rei Leão. É porque você precisa dar o peso certo do bem na sua vida. E mesmo que você passe por situações difíceis, um dia bom é o que você mais precisa. É você lembrar da eternidade, que a eternidade pode entrar no presente. E você pode se sentir grato hoje. E você pode contribuir com o seu irmão, ajudando o seu irmão a ter um bom dia. E é por isso que eu venho aqui. Ah, pode falar. Você não sei ouvir nada. A gente pode compartilhar na nossa rede, baixar e compartilhar. Pode compartilhar. A intenção é essa. Quando nós temos o conteúdo na internet, a gente tem ganhos que vão além do capital. Não estamos aqui promovendo valores monetários. A gente está promovendo valores humanos. E faz parte dos valores humanos trabalhar com essa linguagem da nossa divulgação, do nosso... É o marketing? É. Mas é também a nossa comunicação. A gente precisa se comunicar. E anuncia esta boa nova com conteúdos que sejam bons para outras pessoas. Eu fiquei tão feliz quando me mostraram um vídeo de uma família que estava ali almoçando e a mãe estava dando um celular para outro, celular para outro, celular para outro. Aí essa linguagem foi uma linguagem controversa. A linguagem da ironia. Porque muitas vezes a gente está servindo feijão, arroz, mas a gente escolhe primeiro o celular para a refeição. Imagina se fosse o contrário, né? Parece que hoje a gente vai ter que servir o celular a mais como um extra. Mas o nosso principal tem que ser a comunicação humana e o nosso alimento espiritual. Por isso a gente vai usar um pouco da poesia e quem sabe da ironia para fazer o melhor. Então, utilize essas comunicações que podem ser controversas para arrumar novos amigos. E é isso que eu quero fazer. Pode ser que seja um pouco controverso ou inusitado ou surpreso essa comunicação um pouco cheia de gestos, cheia de imagens. Mas é porque eu quero mais amigos para vivenciar este dia bom, que é a eternidade que entra no tempo e vira arte. Eita, está até rimando. Olha, vamos escutar a música, que eu sou sucinto, mas que bom que a gente está vivenciando um momento de compartilhamento aqui. Então, vamos dar um play para a gente conhecer... Oi, pode falar. Eu quero parabenizar, né? Estou até feliz de estar aqui participando dessa grande iluminagem. Ah! E tem outras músicas também. Coisa Boa já tem cinco clipes gravados e vão não ser mais. Então, cinco clipes que trabalham partes da minha vida. E esses clipes trabalham a minha alegria, a minha espiritualidade, mas a minha cultura também, que é vivenciar essa partida. Então, você vai vendo clipes lá gravados em São Paulo, no centro, você vai ver clipes gravados no interior, clipes gravados na igreja, clipes gravados em uma tela branca, onde eu vou imaginar o mar, inspirado nas praias de Maceió. Então, é uma forma de a gente se comunicar rapidamente o que a gente quer falar. Aí, por isso, acessem Vale Mais Do Que Palavras, né? É um conteúdo que vale mais do que palavras. Então, só vendo. Eu só acredito vendo, né? Então, veja para acreditar. Veja. Se você precisa ver para acreditar, então veja. Se eu puder ajudar, melhor ainda. Né? E que coisa boa, né? Pode falar mais alguma coisa? Diz aí. Ah, minha gente, que coisa boa, né? Vamos aproveitar esse momento e desejar, sim, um dia bom para a nossa cidade, um dia bom para você, para mim, para todos nós. Agora, vocês vão ter que... Vocês vão ficar bem animados aqui. Eu vou me segurar para não andar aqui. Eita, minha gente, quando a gente está animado, o nosso corpo não segura. A gente precisa se mexer. A gente transforma até a dor em amor. Um desenho em um filme, olha. Um dia bom, para mim, eu lembro mais do que qualquer dia ruim. Um dia bom, para mim, é muito mais do que qualquer dia ruim. Qualquer promessa, qualquer plano, não vai adiantar. Já que o descanso que eu preciso não está em qualquer lugar. Se ontem havia tristeza, hoje eu quero me libertar. De mãos dadas com a gratidão, é como eu vou andar. Um dia bom, para mim, é muito mais do que qualquer dia ruim. Se nasce um sol, um grande céu, todo dia era para mim. Não vou me preocupar se houve um dia em que eu não percebi. Faz parte da nossa vida passar por momentos assim. Só vou guardar desta jornada, este sorriso aqui. Um dia bom, para mim, é muito mais do que qualquer dia ruim. Um convite, vamos ficar de pé, vamos acompanhando as palmas. Vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem as palmas, porque a música trabalha o ritmo. E esse ritmo precisa comunicar. A música é assim. E vou ter o nosso coração e o coração do nosso irmão para a gente cantar. Um dia bom, para mim, é muito mais do que qualquer dia ruim. Um dia bom, para mim, é muito mais do que qualquer dia ruim. Um dia bom, para nós, é muito mais do que qualquer dia só. E se você se alegrou, bate palmas, porque a gente concluiu agora essa reunião maravilhosa. Muito obrigado. Concluído. Muito bem, pessoal. E hoje é seu aniversário, né? É verdade. É verdade. Ah, que bom, minha gente, que vocês estão aqui. Isso é o maior presente que eu posso ter. Agora desliga esse microfone aqui. Vamos parar a live, que agora a gente precisa falar pertinho. Muito obrigado, pessoal do Instagram. Até logo.